De volta então, vamos começar o nosso giro por Mato Grosso do Sul, vamos dar um pulinho lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN, e hoje eu converso com ela, sorridente Glória Maria. Bom dia, Glória, final de semana tranquilo, tudo bem por aí? Bom dia, Israel, final de semana tranquilo por aqui, tá bastante quente, aquele clima de segunda-feira. Que coisa, hein? Glória, consulta do lote do imposto de renda começa hoje, é isso mesmo? Isso, Israel, a Receita Federal abriu hoje a consulta do lote residual do imposto de renda pessoa física de outubro, cerca de 470 mil contribuintes que haviam caído na malha fina e acertaram as contas com o fisco, receberão 800 milhões de reais. O pagamento do lote será feito em 31 de outubro, na conta informada, na hora que você efetivou aí a declaração do imposto de renda. A consulta, perdão, pode ser feita a partir das 9 horas da manhã, no caso de abril, aqui horário de Mato Grosso do Sul, na página da Receita Federal na internet. Para aqueles que têm um pouquinho de dificuldade, lá no nosso portal RCN67 tem o link certinho para acessar. E caso aqueles que queiram acessar por conta própria o site, é necessário clicar na aba Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones, Israel. Certo, Glória, muito obrigado pela sua participação e uma ótima semana. Obrigada, Israel. Até amanhã, hein? Tá certo.